Olá, um homem de 27 anos foi morto a golpes de faca na noite desta sexta-feira na zona rural do município de Pentecorte, na região norte do Ceará. A vítima foi identificada como sendo Francisco Jair Sumbento dos Santos. Segundo informações, ele estava sentado em um campo de futebol quando foi surpreendido pelos criminosos. Eles desferiram vários golpes contra a vítima, que acabou não resistindo a gravidade das lesões e veio a óbito. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. A perícia forense também esteve no local, colhendo os primeiros indícios que auxiliaram nas investigações. O cadáver foi encaminhado ao núcleo da Perforce para passar por procedimentos cadavéricos. Equipes do Pog e do Raio iniciaram diligências no sentido de identificar e prender os autores do crime. A autoria e motivação da morte está sendo investigada pela Polícia Civil. Este foi mais um vídeo do canal O Internauta aqui no YouTube. Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo.